A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, popularmente conhecida como a Igreja Mórmon, embora não seja um termo correto, é uma igreja de fundamentação cristã. O nome oficial da igreja se refere a Jesus Cristo como seu líder e à conversão dos fiéis, ou santos, à igreja na última dispensação, de onde surge a referência aos últimos dias. Os adeptos habitualmente referidos como santos dos últimos dias, ou mormos, são cristãos, restauracionistas e conservadores, e não se encaixam em nenhuma vertente do cristianismo atual. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias adota o relato de que, após os eventos descritos no Novo Testamento, houve uma grande apostasia da verdadeira fé cristã e do sacerdócio, com esta verdadeira fé e sacerdócio tendo sido restaurados por Joseph Smith, através da profecia e da visitação de Deus. Joseph Smith Jr., aos 14 anos de idade, após querer saber a qual igreja de sua época se filiar, retirou-se para ler a Bíblia, em seu quarto, quando leu em Tiago capítulo 1, versículo 5, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Refletindo sobre o que leu, Joseph retirou-se em oração e afirmou ter recebido uma visão na manhã de primavera de 1820, próximo de um bosque à sua casa, na qual Deus e Jesus Cristo lhe ordenou que não se filiasse a nenhuma das igrejas existentes, mas que restaurasse a verdadeira igreja de Cristo. Esse acontecimento é conhecido como a primeira visão. A tradição da igreja diz que Joseph Smith recebeu do anjo Moroni a informação sobre o local onde estavam enterradas uma coleção de placas de ouro gravadas, que continham um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e que também continha a plenitude do Evangelho Eterno. Mais tarde, esse registro nas placas seria traduzido por Joseph Smith Jr., dando origem ao Livro de Mormon, mais um livro testificando do Evangelho de Jesus Cristo. O termo Mormon, geralmente usado, é para referir-se aos santos dos últimos dias, deriva do nome do profeta Mormon, que teria sido um dos autores e compiladores das escrituras que formaram o livro. É dito ainda que, em 22 de setembro de 1827, o anjo Moroni, no Cumoura, localizado no condado de Ontário, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, entregou a Joseph Smith as placas de ouro a fim de que Joseph as traduzisse. Joseph e Oliver Condere concluíram a alegada tradução em 1830 e o Livro de Mormon foi publicado no dia 26 de março deste mesmo ano. Também é relatada a posterior visita de anjos e profetas bíblicos, como sendo mensageiros celestiais. Assim, a igreja afirma ser a única organização na Terra com autoridade para realizar ordenanças válidas, como o batismo e o sacramento, além de outras ordenanças já praticadas antigamente, que foram reveladas novamente por Deus por intermédio de Joseph Smith. Por exemplo, o casamento eterno e o batismo vicário. Com uma doutrina de contínua revelação, os santos dos últimos dias acreditam que Jesus Cristo, sob a direção de Deus, o Pai, leva à igreja revelação sobre a sua vontade, dadas ao seu presidente, a quem os adeptos consideram como o moderno profeta vidente e revelador. O presidente atual é Russell Nelson. Os membros individuais acreditam que eles também podem receber revelação pessoal de Deus na condução de suas vidas. O presidente lidera uma estrutura hierárquia com vários níveis, descendo até as congregações locais. Bispos são considerados os líderes de congregações locais. Os membros masculinos, depois de terem atingido os 12 anos de idade, podem ser ordenados para o sacerdócio, desde que eles estejam vivendo os padrões da igreja. As mulheres não ocupam posições dentro do sacerdócio, mas ocupam cargos de liderança na igreja em organizações auxiliares. Tanto homens como mulheres podem servir como missionários, e a igreja mantém um grande programa missionário de proselitismo religioso, além de realizar serviços humanitários em todo o mundo. Os membros fiéis devem aderir às leis sobre a pureza sexual, saúde, jejum e observância do dia sagrado para a igreja, que é o domingo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.